Estou aqui sozinho bebendo na mesa de um bar Doido pra lhe dar um beijo e nada meu desejo Peguei meu celular, não consegui ligar Perdi logo uma dose de whisky com gelo Pra matar a saudade do meu coração Preciso de uma vez tirar do coração Essa dor que está doendo aqui no peito Pra matar a saudade do meu coração Preciso de uma vez tirar do coração Essa dor que está doendo aqui no peito Por isso eu bebo mesmo Eu bebo, bebo, bebo até não ter mais jeito Então essa dor que está doendo aqui no peito Preciso marcar você de vez no meu coração Por isso eu bebo mesmo Eu bebo, bebo, bebo até tudo cair Não é sentar no peito eu não saio daqui Vou esquecer e me fez sua ingratidão Eu bebo, bebo, bebo até tudo cair Eu bebo, bebo até tudo cair Doido pra lhe dar um beijo e nada meu desejo Peguei meu celular Peguei meu celular, não consegui ligar Perdi logo uma dose de whisky com gelo Pra matar a saudade do meu coração Preciso marcar você de vez no peito Preciso marcar você de vez no meu coração Por isso eu bebo, bebo, bebo até tudo cair Não é sentar no peito eu não saio daqui Vou esquecer e me fez sua ingratidão Vou esquecer e me fez sua ingratidão Vou esquecer e me fez sua ingratidão Bataquejada tá rolando Os parentos tá tocando As unidas tão dançando E os cabra tudo olhando E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir Uma botina de couro Sua caneca na mão Você aperta na cabeça e as meninas para o chão E desce do cavalo pra curtir o paredão 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 A vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando As meninas tão dançando e os febra tudo olhando E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Uma bochina de couro, só caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tão dançando E desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Eita papai, vem descendo, vem trabalhando Tudo na face, nego do Eita papai, vem descendo, vem trabalhando A vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando As meninas tão dançando e os febra tudo olhando E desce do cavalo pra curtir o paredão 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 A vaquejada tá rolando, os paredão tá tocando As meninas tão dançando e os febra tudo olhando E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Uma bochina de couro, sua caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as meninas tão dançando E desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Eita papai, vem descendo, vem trabalhando Vamos na faixa, nego do Desce do cavalo pra curtir o paredão Eita se é sucesso, vaqueiro toca papai Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me embelisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, você é meu caminho andado pra amar E quem mandou você melhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você melhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Não chega não precisa mandar mais ninguém Me dá um beijo agora Vem Vou falar de amor que eu matava e fico Será que cê chegou voando Mas eu não vi asas em você Me embelisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, eu vou fazer meu caminho andado pra amar E quem mandou você melhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você melhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E me dá um beijo agora Beijo E no DPP Art Hits O moral da mídia E no DPP Art Hits Então vamos falar de amor Só ela faz assim Eu sou surto demais Ela é uma pimenta Na cama ela inventa Um prazer que satisfaz Aquela noite de amor foi inesquecível Mas ela sumiu e não atende a ligação Vou mandar uma mensagem Eu pedi no replay Daquela noite de paixão Quero replay, quero replay Do amor que a gente fez Quero replay, quero replay Do amor que a gente fez Quero replay, quero replay Do amor que a gente fez Do amor que a gente fez Quero replay, quero replay Quero replay, do amor que a gente fez Do amor que a gente fez Sempre a forma de amor que escuta o rock Quero que a gente fez Quer dizer, o som é diferente Só ela faz assim Gostoso demais Ela é uma pimenta Na cama ela inventa O prazer que satisfaz Aquela noite de amor foi inesquecível Mas ela sumiu e não atende a ligação Vou mandar uma mensagem E pedir no replay Naquela noite de paixão Quero replay, quero replay Quero replay, do amor que a gente fez Quero replay, quero replay Do amor que a gente fez Quero replay, quero replay Do amor que a gente fez Um do amor que a gente fez Vaqueiro derrubou o boi, vaqueiro derrubou o boi O juiz fez que não viu e disse que ia zero gol Vaqueiro derrubou o boi, vaqueiro derrubou o boi Arquei pra cada aplaudindo Eu nasci do sítio e me criei e foi na fazenda Ajudando meu pai a cuidar do gado da fazenda Agora eu sou raqueiro e gosto de derrubar boi Eu já tenho mais gado do que o dono da frio boi Quem me viu pequeno hoje não acredita não Não sou mais um empregado Agora eu sou padrão Vaqueiro derrubou o boi, vaqueiro derrubou o boi O juiz fez que não viu e disse que ia zero gol Vaqueiro derrubou o boi, vaqueiro derrubou o boi Arquei pra cada aplaudindo, grita que valeu o boi Vaqueiro derrubou o boi, vaqueiro derrubou o boi O juiz fez que não viu e disse que ia zero gol Vaqueiro derrubou o boi, vaqueiro derrubou o boi Arquei pra cada aplaudindo Eu nasci no sítio e me criei e fui na fazenda Ajudando meu pai a cuidar do gado da fazenda Agora eu sou vaqueiro e gosto de derrubar boi Eu já tenho mais gado do que o dono da friboi Quem me viu pequeno hoje não acredita não Não sou mais um empregado Agora eu sou padrão Vaqueiro derrubou boi, vaqueiro derrubou boi O juiz fez que não viu e disse que é zero boi Vaqueiro derrubou boi, vaqueiro derrubou Aqui bancada aplaudindo, grita que valeu boi Vaqueiro derrubou boi, vaqueiro derrubou boi O juiz fez que não viu e disse que é zero boi Vaqueiro derrubou boi, vaqueiro derrubou Aqui bancada aplaudindo Grita que valeu boi Vaqueiro derrubou boi, vaqueiro derrubou boi O juiz fez que não viu e disse que é zero gol O vaqueiro derrubou, o vaqueiro derrubou Da ribancada aplaudindo Grita que valeu! Alô, Deus, me diga o que custa ela, cê fez ela Como é que desceu a boca dela? Será que exagerou na perfeição? E outra dessa cê não vai mais não, 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 não Atende essa minha oração Vamos deixar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Alô, Deus, me diga o que custa ela, cê fez ela Como é que desce ovo a boca dela Será que exagerou na perfeição E outra dessas sendo favasão Não, 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 não Atende essa minha oração Vamos deixar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Vamos apaixonar os corações Deus fez você pra mim Alô Deus, me diga o que custa ela ser bencela Como é que desce ovo a boca dela Será que exagerou na perfeição E outra dessas sendo favasão Não, 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 atende essa minha oração Vamos deixar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus quem te fez perfeitinha aqui Nós vamos lá Se é sucesso, o marquero toca! Lá vai minha saudade, tem peros danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua lixa queira Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha A goma enchendo, os dedos tremendo Tô com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não é mal de bebê Nessa farsa que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é mal de bebê Fala que ainda sou o seu amor Humberto e Ronaldo, ajude por favor Vem dançando, vem trabalhando, vem representando Lá vai minha saudade, tem peros danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez na minha cabeça Eu já tô vendo a sua lixa queira Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Já tô com medo de me rejeitar Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha Humberto e o nosso chute, por favor Essa aqui é da minha autoria, papai Sou filho de vaqueiro, agora sou fazendeiro Amigo logo do escudo que eu vou dizer Prepare a garganta pra narrar um bocado A peça começou e vai ficar com você Vaqueiro já chegou, cavalo preparado Só tem mulher bonita pra aplaudir você Se liga, playboy já do vaqueiro é pegado Chegou no meio da baixa, o juiz vai dizer Valeu boi, valeu boi Tá ali no meio da baixa, o juiz valeu Valeu boi, valeu boi O vaqueiro deu no braço que esfureceu Valeu boi, valeu boi Tá ali no meio da baixa, o juiz valeu Valeu boi, valeu boi O vaqueiro deu no braço que esfureceu Vaquejado é mestre de vida, papai Sou filho de vaqueiro, agora sou fazendeiro Amigo logo do escudo que eu vou dizer Prepare a garganta pra narrar um bocado A peça começou e vai ficar com você Vaqueiro já chegou, cavalo preparado Só tem mulher bonita pra aplaudir você Se liga, playboy já do vaqueiro é pegado Derruba o boi da baixa, o juiz vai dizer Valeu boi, valeu boi Tá ali no meio da baixa, o boi valeu Valeu boi, valeu boi O vaqueiro deu no braço que esfureceu Valeu boi, valeu boi Tá ali no meio da baixa, o boi valeu Valeu boi, valeu boi O vaqueiro deu no braço que esfureceu Valeu boi, valeu boi Tá ali no meio da baixa, o boi valeu Valeu boi, valeu boi O vaqueiro deu no braço que esfureceu Guarda pra descer, vaqueiro Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o chua-chua pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar na venda E o escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, peneiras de pão Trocar o meu piano por um violão Dança, vou rogar lá, tô bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Calar o meu cavalo, entrar na vida de vaqueiro Isso é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar em boi no chão Eu vou comprando gado, vou virar fazendeiro Calar o meu cavalo, entrar na vida de vaqueiro Isso é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputando essa barata E respeitando a minha bacana, mano É chupa, papai Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o chua-chua pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar na venda Minha escritório agora vai ser na fazenda Onde a chapéu, a budina, a peneira de pão Trocar o meu piano por um violão Dançar por rock ao lado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Calar o meu cavalo, entrar na vida de vaqueiro Isso é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar em boi no chão Eu tô comprando gado, vou virar fazendeiro Calar o meu cavalo, entrar na vida de vaqueiro Isso é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputando essa barata Eu vou pra vaquejada, disputando essa barata Eu vou pra vaquejada, disputando essa barata 跑 na travajada, despedindo essa barata O que é isso?